Olá, eu sou o Rudi Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. À medida em que saímos do período de Tishabeav, relembrado nesta última semana, nós refletimos sobre os momentos trágicos da história do nosso povo, como a destruição dos templos em Jerusalém. Este ano, no entanto, a reflexão ganha um peso mais especial, porque Israel enfrenta um momento de guerra. Nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles afetados pela guerra, com as vítimas e os reféns. Tishabeav é mais do que um momento de luto, é também um tempo de esperança e renovação. A história do povo judeu nos mostra a resiliência. Apesar das adversidades, sempre encontramos maneiras de reconstruir e seguir em frente. Então, o meu convite é para que todos possam se envolver em atividades que promovam a união e a compreensão. Vamos juntos transformar a nossa tristeza em ação positiva, trabalhando por um futuro onde a paz e a compreensão e a cooperação sejam norma. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A entidade israelense Salash. A despedida de Stav Dino do Consulado Geral de Israel em São Paulo. A 27ª edição do Festival de Cinema Judaico na Hebraica de São Paulo. Fique com a gente. Enquanto isso, entre agora no canal do Shalom Brasil no YouTube e se inscreva. Voltamos já já com mais Shalom Brasil. A voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco. Sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O moderno Estado de Israel, e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Negev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá, passagens a partir de US$ 864. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. Vereadora Cris Monteiro, da cidade de São Paulo, traz agora uma mensagem para a comunidade judaica. No domingo, eu recebi a informação e a imagem de uma parede na Rua da Consolação com a Paulista, falando Palestina Livre e logo embaixo do Rio Almar, o que significa a extinção do Estado de Israel. Imediatamente, quando eu recebi essa informação e essa imagem, eu entrei em contato com a subprefeitura e pedi que ele fosse fiscalizar, multar e retirar essa pintura lá desse prédio. Obviamente, as coisas demoram mais do que a gente gostaria. Por mim, eu já estaria eu mesma indo lá pintar, mas a gente precisa seguir todos os trâmites legais envolvidos nessa questão. Mas a prefeitura, o prefeito, as subprefeituras e o órgão que autoriza esse tipo de pintura já estão todos informados. E eu tenho feito follow-up constante com eles, diariamente, para que essa pintura seja retirada o quanto antes. A gente não pode permitir manifestação antissemitas na nossa cidade. Essa é uma cidade diversa, uma cidade inclusiva, uma cidade de todos, incluindo, obviamente, a comunidade judaica. E eu quero, mais uma vez, reiterar que vocês têm uma voz na Câmara Municipal e que vocês podem contar comigo para o que precisarem. E eu não vou descansar enquanto eu não apagar aquela pintura desse prédio da Consolação com a Paulista. Contem comigo. Rabino, vivemos em um momento de muita violência, inclusive no Brasil. De que forma podemos nos proteger de situações de perigo? Claro, onde tem perigo tem que se proteger. O judaísmo não prega o fatalismo que a pessoa fica de braços cruzados e passivo não fazendo nada. Tem que se proteger, tem que ter um sistema policial, tem que ter, na verdade, casas fechadas, tem que ter câmeras. Mas, infelizmente, nós vivemos em uma situação que tudo isto é necessário e é recomendado pela Torá. Temos que ter boas mezuzotos. Já mencionamos muitas vezes que a mezuzah protege a pessoa estando de casa ou fora de casa. Como diz o versículo, Deus guarda a sua ida e sua volta, dentro e na saída. Porém, é muito importante se lembrar. Temos que fazer tudo o que é possível do ponto de vista material, mas também temos que ter uma grande dose de fé e confiança em Todo-Poderoso. Isto vai junto, simultaneamente. Como diz o salmista, se Deus não ajuda, à toa se esforça ou guarda. Então, é bom ter um guarda, mas se não temos a ajuda celeste também, não funciona. Então, tem que ter as duas coisas. Temos que fazer tudo o que está na nossa possibilidade. Obviamente, nós não somos o governo que podemos fazer realmente as partes que cabem aos governos. Temos que fazer isso de forma mais individual ou comunitária. Do outro lado, manter a fé, incutir a fé também nos nossos filhos e netos, para eles se sentirem protegidos também pelas asas divinas. E que Deus nos protege para sempre. O adido de segurança do Consulado de Israel para São Paulo, Stavdino, se despede da comunidade judaica após três anos trabalhando no consulado. A despedida do adido de segurança Dino marca o encerramento de um ciclo de três anos, cuidando e protegendo o Consulado Geral de Israel em São Paulo. Dino encerra essa trajetória com um legado de cooperação e dedicação como enviado de Israel ao Brasil. Eu e Dino, nós chegamos juntos no consulado. Para mim, eu conhecia muitos chefes de segurança, muitas embaixadas. Eu visitei verdadeiramente mais de 70 embaixadas israelenses em todo o mundo. Conhecia bastante, tenho uma carreira muito longa, mas nunca vi um chefe de segurança que se tornou verdadeiramente um parceiro, um amigo. Para mim, hoje, é um evento um pouco triste, porque ele está terminando sua missão aqui. Mas Dino é um profissional, é capaz de fazer muitas coisas, não só segurança. Eu desejo a ele parabéns e sucesso no futuro, mas uma pérdida para nós como consulado. Eu diria que uma despedida é um reencontro, porque Dino, primeiro Dino é um amigo, um homem do bem. Extremamente bem intencionado, procura sempre ajudar, disposto a ajudar, onde ele identifica alguma necessidade e ele está aí presente. É um querido, é um querido nosso e temos a certeza, depois de ouvir hoje, aqui na Hebraica, essa despedida, na verdade, ele vai ficar mais tempo aqui no Brasil. E então, evidentemente, isso nos alegra a todos e vamos nos reencontrar muitas vezes. A Hebraica é sempre palco para receber, para abraçar, acima de tudo, para abraçar, abraçar aos queridos. O Adido Dino também fortaleceu seu conhecimento com as entidades judaicas, deixando um legado que será lembrado por todos que tiveram a oportunidade de trabalhar ao seu lado. É extremamente importante essa sinergia que nós, comunidade judaica, temos com o consulado de Israel. Para nós não existe uma diferenciação entre o que é a comunidade de Israel. Então, nada mais importante do que termos essa sinergia. E o Dino foi uma pessoa que muito nos ajudou em colaboração com o nosso departamento de segurança, trazendo a segurança para toda a comunidade e, principalmente, também para todo mundo que vive Israel aqui em São Paulo. O Dino, ele desempenhava uma missão muito importante, de proporcionar segurança para que todos os eventos da nossa comunidade pudessem acontecer de uma forma natural. As pessoas que frequentavam os eventos não percebiam, mas existia um cérebro por detrás, existia um coração por detrás. E o Dino representa tudo isso. Eu acho que é um trabalho que a gente tem uma proximidade muito grande com o consulado geral de Israel, sempre houve, e com a área de segurança, cada vez mais, em virtude da geopolítica mundial. E o Dino se tornou um amigo pessoal, uma pessoa que se preocupava verdadeiramente conosco. Nós falávamos algumas vezes por semana, e ele dava realmente instruções, a gente trocava opiniões e informações. Então, eu acho que ele cumpriu muito bem o papel. Agora foi anunciado que ele vai ficar no Brasil, que ele vai trabalhar por aqui. Então, continuamos com um grande amigo, com um grande colaborador, e agora não como adido, mas como um voluntário nas causas da nossa comunidade. Eu vejo que ele fez um trabalho diferente, porque ele conseguiu se aproximar das pessoas. Comigo mesmo foi assim. Ele, em menos de um mês aqui, já me chamou e falou, como você pode nos ajudar? Então, eu acho que ele pegou já o jeito brasileiro muito rápido. Então, as qualidades de Israel e Brasil, ele conseguiu unificar bem. O consulado de Israel é um grande parceiro do KKL, e ter o Dino como nosso aliado nesse meio tempo, sempre ajudando nos nossos processos junto ao consulado, foi muito especial, e além de ser um excelente profissional, posso considerar ele um grande amigo. Reconhecido por sua postura firme e diplomática, Dino construiu pontes entre as forças de segurança dos dois países, fortalecendo laços de cooperação. Comandante, conta um pouquinho dessa parceria e alguns anos também de aprendizado e de troca de informações que vocês tiveram com o Dino. Então, além do Dino, o Dino fortaleceu esse processo. Essa comunidade, o consulado sempre destinou a Guarda Civil Metropolitana, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, um respeito e uma afinidade, um compartilhar de informação. O Dino, além dele fortalecer isso, ele possibilitou que a gente pudesse expandir esse conhecimento, buscar mais conhecimento e, mais do que isso, compartilhar. Então, a gente ficou com uma sede tão grande de que eu quero aprender, de que eu preciso aprender e que é possível que a gente foi para cima como ele, e ele, do jeito que é, ele é sedutor, né? Muitas vezes ele vai e fala e a gente está junto com ele. Então, para nós, e para mim em especial, foi muito importante, porque eu tive ali a oportunidade de ter uma experiência de segurança, né? Um pouco mais avançado do que aquilo que a gente costuma ver aqui no Brasil. É, desde quando a gente conheceu o Dino aqui, a gente já tinha uma parceria aqui com o consulado de Israel, e o Dino, quando ele assumiu a feadida aqui do consulado, a gente reforçou essa parceria com o Israel. E sempre com a preocupação nossa, que somos da área da segurança, de manter a segurança de São Paulo, na cidade de São Paulo, do consulado de Israel, ajudando na segurança do consulado de Israel. É uma tradição nossa do Brasil também, de receber bem as pessoas que vêm aqui, né? Trabalhar no Brasil, viver no Brasil, né? E o Dino foi um grande parceiro nosso. Então, na verdade, teve uma integração entre Guarda Civil Metropolitana, né? E o consulado de Israel, né? E que a gente fosse lá, né? Tivemos uma oportunidade, a nossa secretária teve a oportunidade de estar visitando Israel, fazendo um intercâmbio com Israel, trazendo novidades aqui para aplicar na Guarda Civil, né? A gente também devamos um cão que o consulado doou para nós, para o nosso canil, inclusive está ali atrás, né? Excelente cão. Então, essa parceria, acho que a gente tem que afirmar, né? Com o novo adírio que vai ficar no lugar do Dino. Sobre o Dino, uma pessoa fantástica. Eu recebi uma demanda e fui o primeiro integrante da Guarda a ter contato com ele lá no consulado. E, a partir daí, surgiu uma relação, não só institucional, mas também de amizade, né? Então, nós conversamos muito. E é uma pessoa que, em dado momento, dentro desse contato, ele nos tratou e enviou informação para nós. Olha, nós estamos com uma cachorrinha e queremos doar para vocês, né? O consulado de Israel quer doar para o canil do RZCM. Eu falei, mas Dino, cachorrinha, qual cachorrinha que é? Uma labradorinha. E fomos lá ter esse contato e formalizamos essa questão. E, em dado momento, estava Israel conosco no canil. Após discursos e homenagens, Dino se despede com um coração cheio de amigos em São Paulo. E como que é ver esse respeito, esse carinho de toda a comunidade, depois desses três anos, uma despedida que, ao mesmo tempo, as pessoas ficam felizes para você ter sempre o seu crescimento? Olha, foi muito importante para fazer este evento, por causa que eu queria reunir todo mundo e fechar um círculo. E para dizer estas coisas e para mostrar para as pessoas toda essa experiência que passamos juntos. Eu acho que não existe um contato meu aqui, que não foi na apresentação e também que eu não conheci ele. Encontramos também durante estes três anos. Eu estou chocado como este período de três anos passou tão rápido. Eu lembro que vocês foram aqui, quando nós fizemos também o evento de segurança, e o tempo passou tanto rápido. Tantos projetos, tantos amigos que nós ganhamos no caminho. Quero dizer para vocês que foi um desafio muito grande. Como um estrangeiro, não só israelense, para entrar para outra cultura e para fazer coisas que Israel também pedindo de você. Não é uma coisa fácil, mas eu também disse isso no meu discurso, graças à ajuda de todos os meus amigos, todos os amigos da comunidade do Fortes da Segurança, e eu consegui fazer isso de uma forma que ajudou para mim muito. Então, para mim, esta noite foi uma grande honra para ver todo mundo reunindo para o consulado e para mim. E eu fiz também muitos amigos no Brasil, que eu tenho certeza que vai continuar comigo. Muito obrigado para vocês. Ótima noite. A seguir, a entidade israelense Tzalaj. Vem a conhecer o estúdio ArtMovie, mudança de cenário em um clique. Trazendo várias opções para o seu projeto. Disponibilizamos vários cenários virtuais para todos os tipos de gravações, tanto para a TV quanto para as redes sociais. Sabe aquele seu projeto de podcast, reels, shorts, transmissão ao vivo, workshops e apresentações? A ArtMovie irá realizar o seu sonho com alta tecnologia e profissionalismo. Venha conhecer e te ajudamos no seu sonho. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco. Sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos, navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe safra. Você vê agora as últimas informações. que o nosso correspondente Samuel Feldberg traz sobre a guerra em Israel e o impacto na política internacional. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E foram iniciadas as negociações no Catar, uma nova rodada que traz os Estados Unidos, o Egito e Israel e provavelmente nos bastidores algum representante do Hamas, já que oficialmente o Hamas não participa das negociações, alegando que já aceitou previamente as condições que tinham sido colocadas por Israel em maio. Há uma enorme onda de esperança entre os familiares dos reféns e que agora, eventualmente, possa haver um avanço nessas negociações e pelo menos uma primeira leva daqueles reféns mais sensíveis, mais vulneráveis, possa ser resgatada num período de entre quatro e seis semanas de cessar-fogo que pode levar também a uma retirada de uma parte das tropas israelenses da faixa de Gaza. E o tão temido e esperado ataque do Irã, em combinação com as forças do Hezbollah a partir do Líbano, por enquanto, não aconteceu. O país está em compasso de espera. As companhias aéreas, na sua grande maioria, suspenderam os voos para Israel e a sociedade israelense vive cerca dos abrigos antiaéreos. Não sabemos exatamente por que razão. Talvez por pressão dos Estados Unidos, talvez pelo fato de os Estados Unidos terem deslocado grandes contingentes de forças para o Oriente Médio, inclusive um submarino nuclear essa semana, talvez pelo fato de que um ataque do Hezbollah e ou do Irã poderia, eventualmente, provocar o adiamento das negociações que se iniciaram na quinta-feira e talvez o Irã não tenha interesse numa escalada que transforme essa guerra que já é uma guerra regional em um confronto de grandes proporções. Vamos acompanhar e ver o que acontece, tanto com as negociações, quanto com a possível concretização da ameaça do Hezbollah e do Irã. E para terminar com a área de lazer, a Disney anunciou que vai lançar em 2025 uma nova versão de Branca de Neve, estrelada por nada menos que Gal Gadot, a atriz israelense que vem causando furor no cinema americano e já gerou uma enorme polêmica. Por um lado, há boicotes ou ameaça de boicotes de antisionistas que dizem que não se deve assistir nenhum filme estrelado por uma israelense. Por outro lado, de forma mais cômica, há aqueles que dizem que Gal Gadot é tão linda e tão atraente que nunca poderia fazer o papel da rainha má. O príncipe certamente se apaixonaria por ela e não por Branca de Neve. E o terceiro aspecto polêmico dessa disputa ou dessa novela em que se transformou o filme Branca de Neve é o fato de que a atriz que vai fazer o papel de Branca de Neve vem postando em suas mensagens comentários sobre o filme aliados a expressões como Palestina Livre. Não se esqueçam de que a Palestina tem que ser liberada. Uma fórmula explosiva para uma atriz que vai representar Branca de Neve ao lado da israelense Gal Gadot que vai fazer o papel da princesa má. É isso por hoje. Até a próxima semana. Sérgio Napstin, diretor-geral da Conib, traz as novidades da comunidade no quadro Conib em Foco. Olá. Semana passada aconteceu a quarta semana de cultura e pensamento judaico do Rio Grande do Norte. Importante destacar que a comunidade judaica do Norte tem uma dimensão relativamente pequena, mas com uma enorme capacidade de realização. Esse evento, o quarto, tem se tornado uma tradição daquela comunidade que eles têm realizado anualmente tendo início virtual na época da pandemia essa Semana Cultural com uma riquíssima programação. Esse evento contou com a abertura do presidente da Conib, o Claudio Loutenberg. Na sequência, eu fiz uma palestra naquela primeira noite e foi uma programação que aconteceu ao longo da semana com uma diversidade de temas importantes, inerentes e importantes para a comunidade judaica de Natal. É muito importante marcar a força de uma comunidade tão pequena que, unida e coesa, realiza um evento dessa importância, dessa magnitude. E pelo fato do evento ser virtual, ela acaba disponibilizando esse conteúdo para todos aqueles do Brasil que queiram desfrutar. Realmente, a comunidade judaica de Natal está de parabéns por mais esta realização. A entidade israelense Tzalash esteve no Brasil trazendo mais informações sobre a guerra. E um soldado combatente israelense que esteve em Gaza participou de um encontro com empresários em São Paulo. Em um evento emocionante em São Paulo, a entidade israelense Tzalash se encontrou com empresários e dirigentes comunitários para buscar apoio neste momento crítico da guerra. Durante o encontro, foram compartilhadas atualizações sobre a guerra, incluindo relatos pessoais do rabino que esteve nas bases militares e trabalhou com as vítimas do ataque de 7 de outubro. E o soldado combatente do Exército de Israel trazendo informações inéditas sobre a guerra. A noite foi marcada por orações e danças com um forte sentimento de união e solidariedade. Primeiramente, o meu primeiro memória do 7 de outubro é que eu estava jogando no chão em São Paulo e eu recebi a primeira chamada do meu comandante. E o meu comandante me disse que eu tinha que ir à base. E esse foi o meu primeiro memória do 7 de outubro. E eu fui à base, eu passei para a base e eu vi as faces dos soldados lá. As faces das pessoas que entendiam que alguém estava jogando. E eles vieram para a base e depois disso, a história que nós conhecemos hoje e o que aconteceu no 7 de outubro. Acontece, eu terminou duas semanas atrás. Depois de três meses em Gaza, eu fui embora e agora estamos esperando para o momento em que nós deveríamos voltar, talvez, para as nossas próximas missões. E todas as vezes que eu estou aqui, eu sinto que as pessoas aqui estão tão quente e a comunidade de judeus aqui é tão especial. E eu também quero tomar essa chance, oportunidade e dizer muito obrigado. Muito obrigado. para os soldados e também para as pessoas que morreram com as famílias. Nós vamos para as famílias e para as famílias e nós chegamos para as famílias e também para o deserto em qualquer lugar que os soldados precisam de um descanso. E nós, todos os soldados, com 200 mil interditos, viremos e dizemos todo o tempo para os soldados no deserto, o povo do deserto não é desigualdade. Fundado em 2013, a entidade de Salash oferece assistência espiritual e emocional aos soldados de Israel e suas famílias. Com mais de 200 voluntários que organizaram atividades para soldados em diversas unidades, incluindo apoio em campo e encontro para fortalecer casais, distribuindo também tefilim, livros, mochilas, entre muitos outros itens. A organização também oferece cursos e apoio para as esposas de soldados, estudos religiosos e suporte na guerra e ajuda aos soldados que estão longe de suas famílias. Foi mais uma noite especial em que a gente comprova que a comunidade judaica do Brasil está unida, incondicionalmente, para o de Israel, não só com apoio institucional, mas com apoio de cada família, abraçando cada um dos soldados que estão lá, esperando até o final que volte os sequestrados, os vivos, e infelizmente os que nos deixaram, os seus corpos para o enterro digno. O Salah faz um projeto, um trabalho muito bonito com os soldados, é uma ajuda espiritual aos soldados e seus familiares. Nesse momento tão difícil, que os soldados passam meses em Gaza e as famílias ficam desguarnecidas, desprotegidas, eles fazem um trabalho maravilhoso. Nós estivemos em Israel agora com a federação e eles organizaram conosco um churrasco numa base militar. E foi muito emocionante. Realmente, os soldados tinham acabado de voltar de uma operação e puderam ter uma refeição boa. Dançamos, cantamos, nos emocionamos. Eu acho que tudo que puder fazer para minorar o sofrimento dessas pessoas, para nós é fundamental e a gente apoia. É uma palestra que traz a gente um pouco mais perto para a Eretz Israel e o trabalho muito bonito que o Rabino faz é levando aí conforto, levando um pouco a presença e a espiritualidade para os soldados, para as esposas dos soldados, para os filhos dos soldados. Então, trazendo assim um pouco de conforto nesse momento difícil que eles estão passando e para a gente aqui, morando no Brasil, a gente se sente um pouquinho mais perto e podendo participar, ajudando, ficando mais perto e acho que você sai com uma sensação boa nesse sentido. A seguir, fontes. O moderno Estado de Israel e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Negev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá, passagens a partir de 864 dólares. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo, 60 anos de viagens perfeitas. Maringá Turismo, Venha conhecer o estúdio ArtMovie, mudança de cenário em um clique, trazendo várias opções para o seu projeto. Disponibilizamos vários cenários virtuais para todos os tipos de gravações, tanto para a TV quanto para redes sociais. Sabe aquele seu projeto de podcast, reels, shorts, transmissão ao vivo, workshops e apresentações? A ArtMovie irá realizar o seu sonho com alta tecnologia e profissionalismo. Venha conhecer e te ajudamos no seu sonho. Música 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 E no sétimo dia, Deus descansou. Isso nos ensinou que este dia é muito especial. Não usamos apenas para o simples descanso, mas aproveitamos para desfrutarmos de nossa ligação com o Criador. De todos os rituais judaicos, é o único mencionado nas tábuas da lei. O Shabbat começa o anoitecer de sexta-feira e termina no sábado, quando nasce as três primeiras estrelas. O Shabbat começa o anoitecer de sexta-feira e termina no sábado. Iniciamos os preparativos para o Shabbat. Tudo é feito com antecedência. Na mesa de Shabbat contém vinho, halot, peixe e carne. Com a chegada do anoitecer de sexta, a mulher acende as velas de Shabbat e tenta no principal objetivo trazer luz e paz espiritual para sua casa. A mulher casada acende pelo menos duas velas e a solteira apenas uma. E há ainda o costume de acrescentar uma nova vela para cada filho que nasce. Alguns outros costumes fazem com que no mínimo três velas sejam acesas. Quando chega a hora de sentarmos à mesa com a família, fazemos o que tos. Neste, gratificamos a Deus, seu reinado, e fazemos a brahá do vinho que usamos para a alegria e a santificação do nome de Deus. Antes de comermos a halá, fazemos a brahá com duas unidades, representando o que acontecia na época da saída do Egito. Quando nosso povo estava no deserto, caía comida dos céus, o chamado maná, e na véspera do Shabbat, caía duas porções para o dia do descanso. O chefe da casa reparte a halá e distribui para o resto da mesa. Este é um dia para ficarmos felizes. Até quem está de luto, interrompe pelo Shabbat. Nos momentos mais difíceis que o nosso povo passou, o Shabbat nunca deixou de ser celebrado. E está escrito no Talmud, se todo o povo de Israel celebrasse pelo menos um Shabbat, Mashiach logo viria. E mais, é difícil dizer se o povo de Israel guardou o Shabbat, ou se foi o Shabbat que guardou o povo de Israel. O que se prepara para o Shabbat são diferentes tipos de alimentos. É um momento em que os melhores alimentos são servidos. É um palácio, é um fevereiro para o Shabbat. Mase, 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 Mase. É um butts diferente, é todos juntos, ensemblando juntos, Vamos juntos e cada um, de fato, de cantar. É o elemento de Yiddishkeit que as pessoas precisam. É o que a coisa que faz o que faz isso. É a forma de alcançar sua vida em uma maneira significativa. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, Rudy! Olá, meus amigos do Salão Brasil! Olá, Rudy! Olá, meus amigos do Salão Brasil! Hoje nós vamos dar uma voltinha por uma cidade chamada Kfarçaba, mas nós vamos no bairro ecológico de Kfarçaba, que é o Kfarçaba Ieruká, Kfarçaba Verde. Vem comigo conhecer um pouquinho desse lugar muito bonito. Em Israel, temos muitos bairros ecológicos sendo construídos em várias cidades. Este é Kfarçaba Ieruká, ou Kfarçaba Verde. Ele foi projetado para ser ecológico e reduzir a poluição dentro da paisagem urbana típica. Ele é constituído de edifícios de 5 a 17 andares e separados por caminhos de pedestres, ciclovias e jardins. Possui parque, shopping e escolas exclusivas dele. Ele foi construído ao longo de vários anos como projeto do município de Kfarçaba, quando foi habitado pela primeira vez em 2012. A construção moderna, os terrenos bem cuidados e as estradas seguras, mesmo para crianças pequenas, atraíram muitas famílias jovens com crianças para a área. Em 2017, era o bairro mais populoso de Kfarçaba, quando ali viviam 12 mil moradores. Ele foi o primeiro bairro ecológico reconhecido pelo Ministério do Interior. Ele tem menos de um metro quadrado e foi construído de forma a economizar água e incentivar a caminhada, utilizando energia renovável e incentivando a reciclagem de diversos materiais. O bairro foi construído de forma que os caminhos e jardins, ciclovias e parques façam pontes entre os conjuntos de prédios. Ele tem poucas ruas, mas dessa forma beneficia os pedestres que atravessam facilmente pelas diversas pontes. Possui duas escolas de ensino fundamental, que foram construídas em poucos meses para atender a população. O bairro está ao lado da Estrada 4, pertinho de Iranana e fica a uns 30 minutos de carro de Tel Aviv. O shopping que fica dentro do bairro abriga uma torre de 17 andares que tem muitos escritórios e complexos comerciais e possui, além de lojas e restaurantes, toda a infraestrutura necessária para o dia a dia dos moradores, fazendo com que não precisem sair do bairro para comprar coisas necessárias. Tem de tudo ou quase tudo por lá. Um local muito lindo, agradável e moderno de se viver. Um local muito lindo, agradável e moderno de se viver. Um local muito lindo, agradável e moderno de se viver. Um local muito lindo, agradável e moderno de se viver. Eram Bachelor. Um local muito lindo, agradável e moderno de se viver. Um local muito lindo, agradável e moderno de se viver. Um local muito baixo, onde ficou no espaço que são procurar coisas. Um local muito pobre e moderno de se viver. Um local muito pobre e moderno que tem muito sexta as suas pensavam ao Pedro. 它的 csadaрыв cascadores são mais rápidas. O objetivo era muitas vezes possível e constructed... Se você quer conhecer Israel, tem alguma dúvida Entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram Pelo meu canal do Youtube A Hebraica de São Paulo realizou a 27ª edição do Festival de Cinema Judaico Trazendo muitas novidades do cinema israelense e judaico para o clube O 27º Festival de Cinema Judaico na Hebraica Já se consolidou como um marco cultural na cidade de São Paulo Este ano, o festival trouxe uma seleção de 19 filmes premiados em diversos festivais internacionais Destacando a identidade israelense e judaica de diretores e produtores de várias partes do mundo Incluindo Bélgica, França, Luxemburgo, Israel, Brasil e Estados Unidos, Canadá, Hungria, Portugal, Polônia e Alemanha As obras que transitam entre documentários e ficção Abordam também histórias reais Que tocam o público Proporcionando uma experiência cultural rica e transformadora Já na abertura realizada no Teatro Arthur Rubstein O público assistiu o filme Avenida de Gigantes Que narra a história real de Herbert Heller Um sobrevivente do Holocausto que carregou os segredos por mais de 60 anos No longa, Heller encontra na amizade com uma adolescente traumatizada Uma forma de ajudar e ser ajudado Tornando a trama ainda mais importante O 27º Festival de Cinema Judaico É um evento que a gente aguarda o ano todo Que a gente espera o ano todo para acontecer Com muito orgulho E que a gente entrega para os nossos sócios e para a nossa comunidade Para celebrar a cultura judaica Esse ano mais, talvez, mais importante ainda Pelo que a gente vive desde o 7 de outubro E a tristeza aqui Então, um dos nossos papéis é exatamente demonstrar para a nossa sociedade O quão importante é a cultura judaica E quão importante é a hebraica dentro da nossa sociedade E da sociedade mundial Eu conto os dias para chegar ao festival Adoro Já estou com o meu passaporte E vou assistir todos os filmes que eu puder Gosto muito Acho sensacional É sempre uma alegria É um grande prazer A gente... São 27 anos, né? Eu estou desde a primeira edição Trabalhando junto com um grupo maravilhoso de pessoas Que participam dessa organização Quer dizer, a hebraica organiza Realiza esse festival há 27 anos Então, esse ano eu queria dizer que realmente é uma seleção Uma safra de filmes muito especial A gente tem filmes fantásticos Eu acho que realmente o público vai gostar muito De acompanhar a programação O Dinema Judaico existe desde 94 Ao nosso 27º Só teve dois anos que não teve Que no ano 2000, por causa da pandemia E 2022 E nós estamos muito felizes Tem uma programação maravilhosa Pra você ter ideia Nós temos passaportes Que você compra todos os filmes Em meia hora foram vendidos todos os passaportes E os lugares avulsos ainda tem Então eu peço pro público não desanimar e vir aí E tem coisas muito boas E esse ano a gente trouxe um material Que atrai também para o pessoal jovem Que é muito importante esse contato E eu estou muito feliz E espero que vocês gostem Toda a programação que a gente fez Além das produções consagradas O festival também proporciona um espaço Para novas vozes do cinema judaico Destacando jovens diretores E documentaristas Que exploram temas contemporâneos E históricos Com uma abordagem inovadora e sensível Olha, o festival de cinema judaico É trazer a cultura de Israel A cultura da história do povo judeu Para a hebraica, né? Já é um ícone não só da nossa comunidade Mas da própria cidade A gente recebe pessoas da comunidade maior E é uma forma do momento tão difícil Que a gente está enfrentando De mostrar para as pessoas Que a comunidade judaica Que os judeus também merecem respeito Porque em todas as profissões Que eles exercem Principalmente na cultura e na arte Eles também se destacam E independentemente se a pessoa é judeu Ou ela professa qualquer tipo de religião Ela merece ter isso garantido Não pode ser vítima de qualquer tipo de preconceito Primeiro a emoção de sempre Porque a hebraica palco De inúmeras atividades Extraordinárias E neste momento Mais emocionado, eu diria Porque Os conflitos não cessam Estamos vivendo momentos Muito difíceis Uma luta que não acaba Nossos irmãos, primos Familiares, amigos Soldados Que estão em Israel Que graças a eles Nós também todos Podemos viver um pouco Com mais segurança Aqui também E no mundo como um todo O antissemitismo está crescente E nesse sentido Que melhor que realizar um festival De cinema judaico Para reafirmar a nossa identidade Dizer para todos Gritando Com orgulho Que estamos aqui Continuaremos estando aqui E todas as próximas gerações É maravilhoso ver esse pessoal Primeiro de tudo Está com um cheiro maravilhoso De pipoca Que é típico Para assistir cinema Nesse friozinho Então melhor ainda Eu sempre sou muito bem recebida Aqui pela comunidade Está aqui na hebraica Para o festival de cinema É maravilhoso Parabéns a todos vocês Eu estou bem entusiasmada Estou vendo um monte de pessoas Amigas aqui Mais uma edição maravilhosa Parabéns A vida continua Nossa comunidade segue viva Continua E eu acho que isso é muito produtivo A gente pode se encontrar Mostrar que nós estamos unidos Fortes E também mais um outro motivo Que é a cultura judaica Nós estamos vivendo essa cultura judaica Não só coisas que vêm dos Estados Unidos Mas o cinema judaico Que é muito importante Então eu fico extremamente feliz De ver essa multidão de gente aqui Animada Engajada Para estar aqui Nessa abertura Da mostra do cinema judaico O festival trouxe destaques importantes Do cinema judaico Como Correndo na Areia Que conta a história de um refugiado Que é confundido com um jogador De futebol em Israel E vê nisso A chance de salvar sua vida Outro destaque É o tigre dentro de você Passado em Los Angeles Um viúvo judeu Que forma uma amizade inesperada Com uma adolescente rebelde O 999 As Garotas Esquecidas É um documentário Sobre 999 jovens Eslovacas Que foram deportadas Para Auschwitz Em 1942 E no filme O Menino no Bosque Conta a história real De Max Que se esconde na floresta Para fugir dos nazistas Na Polônia Outro destaque É o processo de Goldman Que conta a história Do julgamento de Pierre Goldman Ativista judeu em Paris Todos os filmes Foram premiados Em vários festivais E receberam ótimas críticas Eu acho importantíssimo Aliás, esse festival Já tem uma tradição relevante Importante no calendário Da cultura E do cinema paulistano Sem dúvida nenhuma Então eu acho que vem Para fortalecer A potência Da comunidade judaica Que incentiva tanto A cultura brasileira De uma maneira intensa Em todas as artes Em todas as linguagens No cinema inclusive Grandes patrocínios Grandes incentivos De uma maneira sempre relevante Com uma curadoria incrível Então fazer isso aqui No festival Já há quase 30 anos De uma maneira Mesmo na pandemia Mantendo ali A potência A força E trazendo a comunidade Para o cinema Vendo A sua própria identidade No cinema Feito por cineastas judeus É uma coisa muito bonita E eu fico sempre na expectativa Que o festival aqui Se amplie Para outras Para além daqui Da hebraica Então isso é uma torcida Que eu já faço Faz tempo aqui E eu acho que isso vai acabar Acontecendo em breve Muito bom estar aqui Primeiro porque tem Uma curadoria excelente Eu acompanhei em vários momentos Essa mostra O trabalho da Daniela E segundo porque É um momento Que nós Judeus Comunidade judaica Temos que mostrar Que a gente veio Para construir coisas importantes Na cultura Na ciência Então a gente poder mostrar Para São Paulo Para o Brasil Que nós temos bons filmes Que nós podemos ter uma mostra Desse porte É muito bom Eu acho importantíssimo Para a comunidade E para os sócios da hebraica E todo mundo aproveitando Essa ocasião De se reencontrar E participar desse evento Eu acho que é um feliz aniversário Porque é muito interessante É bom para encontrar Comunidade culturalmente E eu fico muito feliz De estar aqui Encontrando você E todo mundo que está aqui Eu venho todo ano Já é um hábito E é sempre muito bom Eu acho que as pessoas Não é só sócio Mas a coletividade gosta De vir aqui Ver esse evento Os filmes são muito bons A estreia também contou Com a presença do diretor E o produtor do documentário Portugal Trampolim para a liberdade O filme retrata A fuga de judeus da Europa Durante a segunda guerra Passando por Portugal E destaca A acolhida calorosa Do povo português Entrevistas e imagens Da época Trazendo à tona A importância histórica Desse episódio É mostrado no documentário Queria primeiro contar Que já é o nosso terceiro filme Que passa no festival Cada dois anos A gente tem um filme Sendo apresentado E esse ano A gente tem a honra De encerrar o festival Que é um documentário Contando sobre Portugal Na época da guerra O filme começa Na verdade Porque a minha família Passou esse período Em Lisboa Passou esse período Em Portugal E o meu pai Foi convidado Dentro da pequena sinagoga Onde ele estava Em Israel A contar essa história E quando eu vi A apresentação dele Eu falei Dad Como a gente chama O meu pai Dad Nós temos Um lindo filme aqui Eu acho que é um festival De um nível maravilhoso Que traz filmes Espetaculares Para São Paulo Onde você não tem Nenhuma oportunidade De ver isso Não existe canal a cabo Youtube Não São filmes Exclusivamente De festivais É um ambiente muito nobre Muito bonito Para o cinema A Silvia e a Daniela Estão de parabéns O Clube Hebraica Está de parabéns É o 27º ano Não é brincadeira O Shalom Brasil de hoje Terminou Mas continue conectado Com a gente no Youtube Para assistir este programa E também os programas anteriores Siga o Shalom Brasil No Instagram E no Facebook E também acompanhe A programação No nosso site www.shalombrasil.com.br O programa de hoje Termina com Omer Adam E a música Raiti Olam Em português Eu vi o mundo Um grande abraço E até a próxima Omer Adam